Fala meu amigo Giniton, tudo bem? Como é que você está? Então, eu sou o Dionir, aqui de Curitiba, Laboratório Ventura. Estou aqui ao lado da minha colega Juliana. Juliana é uma das nossas ceramistas aqui. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito do seu curso online. Nós aqui no Laboratório Ventura, nós temos realmente aproveitado bastante, Giniton. As técnicas que você traz ali no curso, tem trazido agilidade, previsibilidade aos nossos trabalhos. Também posso falar para você e para os nossos colegas que os resultados que nós temos obtido aqui têm sido realmente fantásticos. Nós temos conseguido produzir em um menor tempo. Nós temos aproveitado bastante aqueles macetes, aquelas dicas que você dá ali no curso. As meninas aqui, o tempo todo elas assistem novamente os vídeos para colocar em prática quando estão aplicando. Inclusive a Juliana está aqui, né, Ju? A Ju tem apenas 5 anos de prótese e ela já é o nosso ceramista. Os ensinamentos, as técnicas, os macetes, está sendo muito proveitoso. Isso. Um trabalho que realmente vai para a boca do cliente. E a gente tem conseguido fazer com que os nossos trabalhos aqui atinjam um nível de qualidade que antes a gente nem pensava que fosse possível. Então a gente realmente deve muito a esse teu curso, que tem feito realmente maravilhas aqui. Nós temos conseguido resultados incríveis. E isso tem sido muito bom para mim, que já tem um longo tempo aí de laboratório, que continua aprendendo. E para a Juliana, para a Débora, que também no momento ela não está aqui, mas também tem aprendido bastante. Então nós aqui do Laboratório Aventura de Curitiba, nós realmente recomendamos o seu curso. Tá bom? Pessoal, quem tiver afim de adquirir o curso, fazer o curso online com jeito, pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena. É isso aí. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau. Tchau.